Salve o Tolima Que elimina os gambas ladrões Eternamente O campeão de humilhações Pobre Corinthians Mundial é a puta que pariu Tu és tão sujo Quanto a farsa de 2000 Tens comprado o bandeira e também o juizão Vem curas entre os primeiros na base do esquemão Timbão, Timbão, Timbão Corinthians Gunster Sempre faz feio És do Brasil O clube mais trambiqueiro Timbão, Timbão Timbão, Timbão Timbão Transcrição e Legendas Pedro Negri